Sempre para o mundo inteiro. Sempre para o mundo inteiro. Sempre para o mundo inteiro. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela é como as outras, eu tenho a certeza. Seu nome é Maria, bem à portuguesa. Bebe o seu copinho e força, talvez tem. Tem um bigodinho, mas já sai à mãe. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu vou com ela. Ela não é bonita, mas é uma donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu vou com ela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. 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 Obrigado.